Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou deixar vocês com a gameplayzinha aí pra gente tá vendo a performance de Zelda Breath of the Wild. Na resolução Full HD eu coloquei os Graphic Packs de uma forma da gente ter a maior performance possível, tá? Que eu conseguiria no game, que basicamente é o que vocês vão tá vendo aqui, tá? Ele vai rodar basicamente acima dos 60 frames, cravadíssimo, só mais lá no vilarejo de Kakariko, né? Que é um dos lugares mais pesados que tem, que ele ainda cai pra 58, 57, mas ele não consegue se manter a 60 FPS a todo momento em Full HD. Com os Graphic Packs que eu tô utilizando aqui também, galera. Bom, eu vou deixar os Graphic Packs na tela pra vocês aí, pra vocês conferirem, tá? É resolução Full HDzíssima, certo? Eu fiz algumas otimizações também no Windows, tá? Eu posso tá fazendo um vídeo tutorial mais detalhado de como você otimizar recursos da NVIDIA. Pra quem usa uma placa da NVIDIA, quem usa uma placa da AMD e também no Windows também. Eu posso tá fazendo esse vídeo tutorial pra vocês, se vocês quiserem, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês mesmo como é que tá rodando o Zelda aqui. Tentei colocar a maior performance possível e é o que vocês vão ver na gameplay aí, beleza? Então, confere a gameplay aí, guys. Se vocês gostarem, não esquece de deixar aquele likezão pra tá me ajudando aí, certo? Ajuda demais. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, guys. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.